. 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 ela ficou mais bonita isso na cozinha, na cozinha pra dona encrenca ela chega lá pra fazer a comida com gosto chega lá, tô no paraíso a dona encrenca vai na cozinha e vê numa paisagem e fica logo vai começar, pera vai começar cala a gente vai começar cala pula, pula, meu amigo, pula, pula vamos lá, pula, pula você tá cansado cansado cansado? tu vai ver o cansado daqui a pouco olha, olha ferraram o uruguai, quer ver? no Brasil é verdade aqui é ferida é a gente não paga água, pula não, os caras pensam que a gente toma em cima da é, no algodão sabe o veneno que passa é, mano no Brasil tá dentro das redes de Carrefulo é não rala não não rala não não rala não, pra ganhar dinheiro é aqui só um freno Albufeira, Portimão não tem parente lá em Portimão então vou terminar pra levar ele pra lá é moral pra eles não tem jeito e Nazaré, tá bom pra isso? Nazaré? é pode, ele é melhor que aqui lá é Nazaré mesmo lá no galho lá eu vi um galho ele desenhava os nomes tipo tipo em animais é o caralho um beijo que ganhava dinheiro que igual a água em dois ou três minutos fazia um quadro daqueles de nomes é melhor, pelo menos você curte a criação sem dúvida fica de mosca olha, a grana dançou o cara fica na hora é, aqui ao vivo, aqui atores é impressionante é a descontração dele que sou pressão de nós todos olhar a vê-lo desenhar não é? eu penso que ele brinca a descontração dele aqui não é? eu penso que ele brinca é? milhão muitos anos de trabalho muito público, casal que volta muita gente televisão pegou de novo os caras olha a jogada olha a jogada olha a jogada então esse aqui é pra namorada pra esposa pô, desceu já fez a árvore já rapidola cor doida né velho pra mulher rosa, rosa né velho tô meio perdido porque já tava tudo guardado hein tudo tudo no carro já tá imbora olha já fez a cachoeira já velho só que tem três quedas as outras tem uma só é três como é que adivinhaste? meus três filhos são três não é mesmo? olha é verdade caralho dos pretos oh caralho dos black não querem passar não vai ver que tá com um negócio na boca né? meu lindo hã? hã? não, deixa aqui tá com caralho na boca a gente que é bom hã? 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 pula, pula e gaiato pula, pula e gaiato pula, pula e gaiato ele tá aqui mas não tá dormindo não na praça hã? Você pode dirigir aqui quando você chega aqui em Portugal, mano? Três meses, pode. Três meses, já é um curso. Ah, a gente sabe, tudinho. Eu não deixava quieta. Meu irmão dirigindo o guarda vai e me para, mano. Falou que até a próxima vez... Meu irmão falou que até a próxima vez eu vou multar. Vai multar como? Contar o caralho do Brasil. Eu tava dois anos aqui. Seguei agora... Se não falar nada de modo... Eu tô quieto, mano. Isso aí eu falo, meu irmão. Vem cá, mano. Eu tenho o direito de dirigir três meses, mano. Mas lógico, não dou boi não. Eu tô no meu direito. Não dá boi não, mano. Pode ser por vista, pode ser por. Olha, já saiu a casota já. Não pode dirigir três meses? Não, mano. Por vista pode. Já saiu a tua barraca já, cara. Brasileiro vai lá, os portugueses vão lá para o Brasil também, dirige de boa. Claro, dirige? Não é mal, cara. Fica lá quanto tempo que quiser. Lógico, mano. Ele tem que ser igual para todos. Eu acho que sim, né? Tu acha? Não é? Tem que ser? Eu acho que sim. Essa aqui está feita aí, por favor. Você quer falar pra esposa? Você quer esse quadro? É. Então fica de olho aí que eu vou lançar agora, ó. Fica de mosca agora. Fica de mosca que ele vai lançar. Fala que nem o Paulinho... Fala que nem tudo ele fala, cara. É, na mesma quebrada, né? Ele vai lançar a parada aí, ó. Ela vai te pedir em casamento de novo. Ei, cara, de novo? Olha lá. Semana passada eu dei um quadro desse de presente para minha namorada, mas ela pediu em casamento. Ih, caralho. Na mesma hora eu tomei o quadro da mão dela e quebrei. Não quero casar de novo, não. Daqui a pouco eu vou fazer um quadro para dar para minha sogra de presente, né? Para andar embora. Para minha sogra que já está no bico do corvo, eu vou fazer um cemitério com uma cova aberta. E vou gravar assim, vai com Deus, velho. Já vai tarde, né? Uma ponte vai também. Olha a sombra lá. Olha a sombra lá. Eu só vou brincando, cara. Vou pegar os dois aí na quebrada aí, ó. É um cara ligeiro, não sei. Ganhou a lança da ponte. Quer uma moldura trabalhada nesse, em vez de branca? Isso. Uma moldura. Faz o que quiser, faz o que quiser. Faz o que quiser. Não, vou deixar aqui. Cadê o jogador? Jogador. Vamos aí, vai. Vai. Calma, mocado. Vai. Colocou um dourado aqui, ó. Para aí, velho. Olha aí. Olha aí, velho. Olha que bom, pode. Isso aí tá distinto dos outros, velho. Isso aí tá muito louco, brazuca. Caralho, você caprichou mesmo, hein? Esse bicho é brazuca, velho. Foda. Você é brasileiro? Brasil perdeu no futebol. Perdeu no Portugal. Mas na arte ganha, né, pai? É. Não é que ele falou, não. O pessoal é que ele conhece. Sai muito louco ali, velho. Porra, graça. Portugal também. Acabou ainda não. Tu quer dar um giro? Tu quer dar um giro? Agora que vai ficar louco, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha. A boa galera é foda demais. É um barco. 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 É um pedal não. Meu amigo aqui nem pista, né? Mordinho. Olha o eu no chão, é. Agora ele piscou, né? Ele não é bota, né? Ele não é bota, né? Falou em dinheiro, né, né? Olha. Olha aí, olha. Olha aí. É o russo ou o graniano? É tudo aí. É russo ou ou o graniano? É o ucraniano. O ucraniano, ó. O ucraniano. O ucraniano. Rapaz, o ucraniano é foda. É o graniano, é. E fez uma delícia, fez um rabão na gás ainda Vou colocar a manhã, então Começa só Olha, rapido, o que ele faz ali? O que tu quiser ele faz, cara Su, Z, A, N, A Su, começa de novo Su, Su, Su Su, Su Põe Su, Su, vai Pera aí, Su Su, 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 Su Não, não, S S de novo? No Brasil é com Z, cara Ah, agora Dois S? Não, só um Dois Fala, minha querida Quatro cursos Dez, tu pequeno Vinte aquele Trinta, mas já tá vendido esse Aquele ali também, olha lá Tá vendido um pouquinho O cara faz na hora O cara faz na hora pra ti Ele se inspira em você? Ele faz na hora, ele faz na hora O cara é foda Ele se inspira em você? Faz na hora Faz na hora, sua delícia Entendeu? Exatamente Põe a data Exatamente Pronto, tá muito bem Apavorou Já grava o nome e tal, o que quiser gravar eu gravo Olha, minha querida Casal, por exemplo Eu olho pro casal e faço uma paisagem O que vai sair eu não sei É uma paisagem diferente da outra Fala Fica essa Fica na foto né Aquele foi na busque Foi na busque Olha, olha É, uma diferente de Itaúsa. É foda de mais brasil, cara.